Manda Top 7 Há tanto tempo quero te falar Mas você não quis escutar Faço tudo pra você perceber Que amo você Coração tá pedindo Pra ter você aqui Porque só o teu sorriso Pode me fazer feliz Tenho tanta coisa pra viver ao seu lado E você é o que me completa Eu preciso te dizer Prometo te amar Cuidar de você Eu dou minha vida pra não te perder Prometo te dar todo meu amor Eu roubo as estrelas se preciso for Pra te ter aqui Perto de mim Manda Top 7 Coração tá pedindo Pra ter você aqui Porque só o teu sorriso Pode me fazer feliz Tenho tanta coisa pra viver ao seu lado E você é o que me completa Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Prometo te amar Cuidar de você Eu dou minha vida pra não te perder Eu dou minha vida pra não te perder Prometo te dar todo meu amor Eu roubo as estrelas se preciso for Pra te ter aqui Perto de mim Ooooh Oh, oh, oh